Bonjour gente! Espero que vocês estejam super bem. Hoje eu vim aqui para falar de um sujeito que eu nunca tinha abordado, é sobre a minha adolescência no Brasil. Comecei contando minha história, meus últimos dias no Brasil, e pronto, só conto coisas daqui da França. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história na época de adolescente, do meu grupinho que eu frequentava na época. E isso veio, essa ideia veio porque, ontem escutando a história do atentado que a gente teve aqui, sexta-feira, eu pensei nisso. Aqui na França, sempre com essa história de atentado, a gente vive sempre com essa espada de Damóculos em cima da cabeça, não sabe que hora vai cair, né? Complicada essa história. E sexta-feira, histórias tristes, não sei quantas pessoas mortas, E ontem de noite, eu escutando o Jornal Nacional, e escutei o jornalista falar de uma história de arma a fogo, né? A palavra arma a fogo, imediatamente me trouxe memórias dessa época de adolescente. Porque um dia, nessa turma aqui, tudo se passava muito bem, né? A gente se entendia super bem. Um dos nossos amigos nos ameaçou com uma arma a fogo. E eu vou contar isso pra vocês, como foi que aconteceu essa história, tá certo? Vamos lá! Pois é, gente, eu tinha uma turminha super agradável, que eu aprendi um bocado de coisas com eles, só tinha pessoa inteligente, os meninos eram tudo muito inteligentes. E eu passei um... Foi em bons momentos da minha vida, né? Era um... A gente tinha um grupinho de uns, mais ou menos, uns 10 pessoas, Eu não me lembro mais. Era Everaldo, Luciano, Saulo Matias, Múcio, Rita, Eclésia, Cassilda, Kátia, Joelma, eu... Toda essa turminha lá de Campina Grande, e a gente passou um momento super agradável. A gente saía, como tinha umas paquerinhas no grupo, Um namorava com tal, outro... Pronto, aí a gente sempre encontravam alguma coisa pra fazer, Pra sair juntos. A gente ia pros assustados, no sábado de noite, Era o dia dos assustados, das festinhas, né? Das festinhas... De assustado passou a festinha. A gente não queria ser cafona, Aí não dizia mais assustado, não. Dizia, vamos pra festinha na casa de fulano. E ficava só esperando o momento da música lenta pra dançar, né? Pronto, era super engraçado. A gente também fazia, participava de... Tinha uma quadrilha na época do São João, lá em Campina Grande. Eu acho que nessa época ainda não existia o maior São João do mundo, De Campina Grande. Então a gente brincava fazendo quadrilhas nas ruas, né? E lá na Prata tinha essa famosa quadrilha do bode. Eu não sei se ainda existe, mas existe essa quadrilha. E eram os meninos que organizavam essa quadrilha. Aí a gente se divertia na época do São João, A gente se divertia assim, com as quadrilhas, dançando. Fazíamos churrasco com o bode. Eu não sei, tinha dia de final de semana, no domingo, A gente gostava de ir pros fundos do quintal, né? Com a batucada, violão. E comendo bode com cana. Mas os bode, eu um dia soube, mas eu não tenho certeza de onde vinha. Mas eles encontravam sempre um bode no caminho. E a gente comia esses bode na churrasqueira. A gente fazia viagens juntos. Um dia a gente foi pra fazenda das meninas. Clésia, Cátia e Cacilda, que tinham uma fazenda lá pro lado de Queimadas. E um dia a gente foi. Eu sei que a coisa que eu me lembro mesmo foi que quando a gente voltou, Porque não tinha transporte pra voltar. Essa turma voltou todinha dentro de um fusca. Tinha um fusca amarelo. E a gente era onze dentro desse fusca. Eu me lembro que tinha uma moradora de lá também, Que veio com a gente, pegou a carona com a gente. Como se não tivesse... Se ainda tivesse lugar dentro desse fusca. E ela tava grávida. Aí eu contava onze, mais um pequenininho na barriga, né? Era aquela fofoca. Era uma turma boa aqui só. E os meninos às vezes iam pra Baía da Traição. Eu nunca acampei com eles, Mas meu sonho era ir acampar com esses meninos naquelas praias de João Pessoa, né? Mas não tinha o direito de ir acampar. O que é que a gente fazia mais? Outro dia a gente... A gente foi pra Recife. Minha irmã Méssia tinha um apartamento lá em Pa Amarelo. E um dia com minha irmã Joel, A gente dizia, vamos pro apartamento e vamos levar a turma todinha. Só que Méssia não tava sabendo dessa história, dessa fofoca. Aí a gente pega a chave, vai pro apartamento, A turma todinha, né? E... Ninguém sabe dessa história que a gente tava com essa turma todinha dentro desse apartamento. E um dia, né? A gente se divertiu. Foi na época do resultado do vestibular. E a gente terminou carecando esses meninos na beira da praia, Lá em Pa Amarelo. E um dia, a gente vai pra praia, É um dia normal, né? A gente bebe tudo isso. E foi justamente nesse momento Que um desses meninos ameaça a turma com uma arma de fogo, né? Pronto, a gente passa o dia. E eu acho que a gente deve... Acho que a gente nessa época... Eu não me lembro que eu bebia muito. Mas a gente bebia, né? Bebia cana, né? Caranguejo, pitú, porque na época só era mais isso e era a coisa mais barata. Que a gente poderia pagar, porque a gente não tinha uma renda, né? Não tinha dinheiro, né? Dinheiro ia cair de vez em quando com a mensalidade, né? Aquelas coisas todas. Era rara, era coisa rara, mas a gente se virava, né? Com uma garrafa de pitú. A gente passava uma noite no show. Me lembro que a gente foi pra um show de Gilberto Gil. Com uma garrafa de pitú dentro do casaco de um dos meninos. Passava a noite todinha, essa turma todinha, no show de Gilberto Gil. Em Campina Grande. E um dia, sim, nesse apartamento lá em Recife, uma tarde a gente entra, de tardezinha já, e a turma todinha, os meninos, dentro do quarto. E um momento eu disse, o que é que tá fazendo esses meninos? Tudo trancados dentro desse quarto. Aí, não, ninguém responde, sabe? Aquele negócio todo. E de repente, tem um que sai e diz, tô com um problema sério. Assim, bem, tem múcio que tá com arma de fogo. Eu digo, mas como é que essa arma de fogo chegou aqui? Fiquei todinha, né? Porque a responsabilidade do apartamento era meu. Entre o tempo que eu aprendo, que ele me diz isso, que ele me anuncia que o múcio tá com arma de fogo, e o tempo, até o tempo do desenrolar da história, mas eu pensei mil coisas, né? A turma desce todinha, aqui tá na sala, as meninas descem. Eu, sem poder fazer nada, eu digo, mas vai tentar neutralizar ele, vai negociar com ele, pra ele, e pega essa arma, como é que pode ele? Com arma de fogo, o que foi? Tá bêbado, é? Não sei, fiquei doida, 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 mas mil coisas na cabeça. Eu digo, pronto, ele vai matar todo mundo aqui dentro desse apartamento, e se não matar, a promessa vai saber que a gente tá dentro desse apartamento, o cara com uma arma, né, a fogo, e pronto. Foi, eu não sei quanto tempo durou essa história, deve ter durado, assim, 30 minutos, uma hora, só sei que eu tava doida, todo mundo desce, aí pronto, no momento eu via que ninguém, e os meninos diziam, ah, não, não, eu não vou me melar nessa história, não, não vou, não quero nem saber se ele faz, se ele nos ataca, tá? Aí eu disse, não, não, mas tem que ir, vocês têm que ir, o que a gente vai fazer com isso? Pronto, então desce todo mundo e deixa ele do lado de fora. Não, não, mas eles me tiravam de campo, né, o tempo todinho. E em um momento eu disse, então eu vou telefonar pra polícia, vou telefonar pra minha irmã, e minha irmã vai vir aqui resolver esse problema. Mas no consciente eu sabia que eu não podia telefonar pra minha irmã, porque ela não tava sabendo que tava essa bagunça dentro do apartamento. Conversa vai, conversa vem, negociação, vá buscar, vá tentar tirar essa arma, vocês têm que fazer alguma coisa, não sei o que, se vocês se juntam, tô dizendo. Aquela conversadeira todinha, e de repente, e eu ameaçando, né, vou chamar minha irmã, vou chamar a polícia. Pronto, aí teve um momento que eu acho que eu fiz o gesto de descer, porque o telefone se encontrava no apartamento, não tinha telefone, se encontrava na casa de dona Chiquinha, a nossa vizinha, que tinha perto, que era lá que a gente poderia telefonar. E como ele viu que eu ia fazer, né, o Saulo, disse, pronto, então eu vou tentar negociar com ele, aí entra dentro do quarto, e daqui a pouco ele sai, ponto, Magnolia, tá tudo resolvido, você pode vir, ele vai dar arma de fogo a você. Aí eu morrendo de medo, mas tinha que ir, porque eu tinha que resolver esse problema, né, da minha responsabilidade do apartamento. Aí eu vou bem devagarinho, boto a cabeça na porta, assim, aí Múcio com... ele escondia a arma de fogo aqui, e quando eu me aproximo dele, aí ele liga um briquê, a arma de fogo era um isqueiro, gente. Eu fiquei com tanta raiva desse menino, vontade de estrangular todo mundo, fiquei até intrigadinha, durou, assim, umas horas, eu não falava com mais ninguém dentro do apartamento, de tanta raiva, de estresse que eu tive, e de preocupação com a imaginação que, né, a mil ou a hora, pronto. Finalmente a arma de fogo era um... eles tinham muita... imaginação, turma, pra ter imaginação, a arma de fogo era um isqueiro. Dois dias depois, minha irmã me telefona, dizendo, Magnolia, eu preciso do apartamento, vocês vêm embora pra aqui, pra Recife, e eu quero o apartamento, eu digo, que tem um primo que ia chegar, não sei, lá do sul do Brasil, e aí eu digo, anuncio à turma, a gente vai ter que deixar imediatamente o apartamento, porque o mestre tá chegando pra limpar o apartamento, pra esse sobrinho, um primo. O que é que a gente faz? A turma todinha, os meninos, vão dormir na beira da praia, dentro daquelas jangadas, dentro dos bar que tinha na beira da praia, e todas as meninas, a mãe de Paula e Bel, lá de Palo Amarelo, diz as meninas, fica aqui, vocês dormem todas juntas, pronto, e graças a Deus a gente dormiu, as meninas tudo dentro do apartamento, na casa de Bel e Paula, e os meninos na beira da praia. E no outro dia, bem cedinho, a gente se acordou, tomou café, eles não tomaram café, mas a gente se encontrou pra voltar pra Campina Grande, que a gente tinha que voltar pra Campina Grande, mas sem ter um tostão no bolso. Aí a gente saiu, mais ou menos, umas 7 horas, 8 horas da manhã, de Palo Amarelo, e chegamos lá em Campina Grande, o sol já estava se pondo, o dia todinho pegando carrona. E eu me lembro porque os caras paravam, e diziam, só leva as meninas, né? Rita, a gente botava, eu acho que era Rita, a gente botava pra parar os carros, e os caras só queriam levar as mulheres, e deixar os meninos. Mas não, juntos, a gente chegou, e a gente saiu, todo mundo, todo mundo vivo, e a gente hoje aqui pra contar essa história. Me lembrei de vocês ontem, nessa história de arma-fogo, minha gente. Um cheirão e todo mundo, nessa turma todinha, e um dia eu quero ver vocês, tudo aqui em casa, pra gente fazer a maior festa, no verão, que o verão é o melhor momento, pra vir pra França. E um cheirão a todo mundo, que tá escutando minhas histórias, vendo meus vídeos, vocês compartilhem, se quiserem vocês like, se acharem interessante, e se inscrevam, se não se inscreveram ainda, depois eu volto, com outros sujeitos, mas aí foi um petit bout, de minha adolescência. Cheirão em todo mundo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho